Eu tô aqui, ó, com a lista. Tem uma lista? Tô com a lista. A lista é grande? Das táticas de ataque do Neymar. Cadê que eu quero ver se eu tenho aqui também? Pra conquistar, pode ver aqui comigo, ó. Ah, tem a lista, sim. Pra conquistar mulheres pelas redes sociais. Então, para com isso aí, você quer saber do quê? Ele tem as estratégias de chaveco dele. Eu tô aprendendo. Então vamos lá nas estratégias de chaveco de Neymar. Táticas do Neymar. Segundo Neymarzettes, tá? Segundo elas, não somos nós que estamos falando, são elas. Como eu te falei, chegou a mim umas informações aí, chegaram umas informações de como que ele faz. Bom, ele começa a cantada sempre elogiando fotos das moças de biquíni com emojis apimentados de foguinho, por exemplo. E também ele vai lá e bate e coloca a palminha. É o que a gente já viu, tá? É o que a gente já mostrou aqui. E emojis. Número dois. Em seguida, o menino Neymar manda um olá, um bom dia, um boa noite. Ele vai indo devagarzinho ali, tá? Número três. Ele vai perguntando, ele começa a perguntar onde que a moça está, onde que ela mora, pra poder marcar um encontro. Número quatro. Olha esse número quatro, que curioso. Quando a mulher mora longe, às vezes, ele cobre as despesas. Passagem, hospedagem, alimentação. Só que tem uma delas, que eu soube, que reclamou que ele não pagou nem o táxi. Talvez ela não tenha dito que morava longe, né? Depende, depende. Às vezes ele cobre tudo. Número cinco. Ele oferece camisa da seleção brasileira de presente. E ó, manda entregar. Manda entregar. Número seis. É um detalhe muito importante, o número seis. Ele fala que está solteiro ou que o relacionamento dele está oscilando. Ai, todo cara faz. Conta mentira. Como todos os homens que fazem, né? Quando quer pular a cita. Número sete. Ele usa frases de efeito como aquela conhecida. Saudade do que a gente não viveu ainda. Não pode falar isso. E número oito. Olha esse número oito. Uma delas que me contou, hein? O Neymar, ele não manda áudios pelo celular. Quando ele quer falar sem ficar escrevendo, ele liga para Neymar Zetti. Ah, por isso que tem as negações. Para não correr o risco de ficar compartilhando áudios dele, entendeu? Agora, ele é danado, Neymar. Ele é danado. Depois das cantadas, ele não ficou calado, não. Ele não ficou calado. Sabe o que ele fez? Ele ainda foi irônico. Sabe o que ele escreveu agora há pouco? Alguém mais. Alguém mais. É, mais alguém. Mais alguém. Pelo jeito vai aparecer.